Nós temos que seguir aquilo que Maria disse hoje no Evangelho, fazei tudo o que Ele vos mandar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teos, Viva de Coreia, do Percor Maria, nesse dia 12 de outubro de 2023. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, feriado aí no Brasil de Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho um carinho muito especial pelo Santuário de Aparecida, por Aparecida, porque eu fui ordenado diácono na Basílica de Aparecida, com a minha turma, com o meu grupo. E eu tenho uma foto muito bonita, deitado ali na Basílica de Aparecida, quando eu ali me tornei diácono, recebi ali o primeiro grau da ordem, o primeiro grau ali do sacerdócio. Falar de Nossa Senhora Aparecida é falar da fé de um povo. Um povo que tem a imagem dela, que é encontrado ali no rio, primeiramente encontrado ali a cabeça, depois o corpo. É falar da mãe morena, falar da mãe que tem a cor do nosso povo, que tem a cor ali. E ela é a padroeira do Brasil, e aquela imagem que nós temos, a imagem dela tão maravilhosa, com o manto azul, que é o manto também da nossa história, né? E a bandeira do Brasil ali, no manto dela. Tenho certeza que todas as pessoas que têm fé em Nossa Senhora Aparecida, fé na nossa querida mãezinha, não é decepcionado de forma alguma. Até hoje, por mais que as pessoas estudem, por mais que as pessoas procurem saber, né? De fato, esse milagre que aconteceu e se tornou aquele santuário maravilhoso ali em Aparecida, as pessoas ainda ficam admiradas com a fé. Você vai no santuário de Aparecida e você vê um povo de fé. Você vê um povo que está ali pagando promessas, você vê um povo que acredita, povo simples, povo humilde, povo trabalhador. Que acredita, então, tem alguma coisa muito especial naquele santuário ali. Que ali move a fé e Nossa Senhora proteja o Brasil, principalmente nesse tempo tão ruim que nós estamos vivendo. Aonde que o mal, a tirania do mal, investe com todas as forças em cima do nosso país. O evangelho de hoje, esse dia 12, é o tradicional evangelho de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, que é as bodas de Caná. Tem tudo a ver com Nossa Senhora, tem tudo a ver com Maria, tem tudo a ver com Aparecida, as bodas de Caná. Porque, meditando aqui um pouquinho, né, e vendo todo o contexto, porque sempre é muito fascinante, né, o contexto de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, porque o milagre, ele se faz ali, né, o Mestre Sala experimentou a água, né, transformada em vinho. O Senhor, então, fala ali, né, enche as talhas de água, né, encheram, então, ali aquelas talhas de água, e transformou ali, de fato, ali em vinho. São João Crisóstomo diz o seguinte aqui, Mas, por que Jesus não operou o milagre antes de que fosse enchida as talhas? De fato, teria sido muito mais admirável se Nosso Senhor houvesse feito surgir uma nova substância a partir do nada. Jesus, ali nas bodas de Caná, ele poderia muito bem tirar do nada vinho, tirar do nada vinho, fazer um, seria uma pasta de mágica. A vida nossa não é um pasta de mágica, as coisas espirituais não são um pasta de mágica. Em vez de simplesmente transmutar as qualidades da água. Então, ele transmutou aqui as qualidades ali da água. Com efeito, um tal milagre teria sido muito prodigioso, muitos, porém, não haveriam de o acreditar. Mágica. Você acredita em mágica? Eu não acredito em mágica. Eu acredito no processo. Mágica tem todos os seus truques, as suas artimanhas. A mágica, ela não é, assim, de fato, um milagre. Milagre é isso agora que ele explica. Assim, repetidas vezes, vemos nosso Senhor apoucar a grandeza dos seus milagres, que opera com o veso de torná-los mais acreditáveis. O Senhor queria, naquela bodas de Caná, aqui, que o milagre dele fosse mais acreditável. Por isso que ele não trouxe vinho do nada. Mas ele usa as substâncias que estão ali para transformar as substâncias da água em um vinho. É assim também que acontece com a nossa vida e com a sua vida. O Senhor usa de você, o Senhor usa da substância existente, que é a tua vida, que é a tua história, que é ali os teus pecados, as tuas limitações diante das realidades que te cercam. E ele traz o milagre ali. O milagre acontece também a partir de você. Se o céu acontece a partir de você, o milagre ainda mais. E ele continua aqui ainda, né? Nosso Senhor não encheu de água por si mesmo as vasilhas e depois mostrou o vinho, senão que mandou os encarregados servir para que testemunhasse tudo o que sucedia. O milagre acontece também a partir de nós. Se você não se coloca à disposição para o milagre acontecer, se você não oferece, Senhor, está aqui a minha vida, a minha vontade, está aqui a minha memória, está aqui a minha inteligência, está aqui todas as faculdades que o Senhor me deu, está aqui. Transforma segundo o teu querer. Assim também hoje nós somos convidados no Evangelho a apresentar a água da nossa vida. A substância que tem demais, que às vezes, por ter demais, não dá talvez uma certa importância. Porque o que é a água? A não ser ali um elemento que é a nossa vida que às vezes a gente não dá importância. Apresentar mesmo a Deus aquilo que até mesmo sem importância diante de mim, dentro da minha vida. E o Senhor pode transformar aquilo que é sem importância, naquilo que pode ser um milagre diante de nós. Mas nós temos que seguir aquilo que Maria disse hoje no Evangelho. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Pela intercessão de São Chabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.